Olá, amigos! Vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e este é o Félix do Livros da Tuca, que ele já tá querendo fazer a aparição dele, a primeira aparição do ano. Não, acho que ele até já apareceu, né? Né, filho querido? Pra contar pra vocês que eu e Félix já terminamos a leitura de A Muralha. Sim! Sensacional, hein? Quatrocentas páginas. Em duas semanas, nós lemos A Muralha, tá? Já vou contar as minhas impressões aí pra vocês agora. Então, pessoal, é o nosso primeiro livro do grupo Nossa Língua Portuguesa. Eu posso dizer que a gente começou com chave de ouro, né? Eu conhecia um pouco da história da Diná Silveira de Queiroz, né? Através de uma novela ou uma minissérie que teve alguns anos atrás, que eu achei, me marcou profundamente, eu achei muito interessante, foi muito bom de assistir. Mas o livro é o livro, né, gente? Nossa, é uma ficção histórica, sabe? Quando eu me dei conta que não era só uma ficção, quando começaram a aparecer nomes de bandeirantes, nomes de guerra que realmente existiram, eu falei, nossa, é uma ficção histórica. Aí que caiu a ficha, sabe? Bom, a Diná Silveira de Queiroz, ela escreveu muitos livros, mas eu acredito que esse tenha sido o best-seller dela, o maior best-seller dela. É, ele foi lançado primeiro na revista O Cruzeiro. Olha, gente, eu sou tão antiga que eu me lembro dessa revista, quer dizer, não nessa época, né? Ele foi lançado em 1954, nessa época eu não era nascida. Mas essa revista O Cruzeiro, no meu tempo de criança, eu via muito lá em casa, sabe? A minha mãe sempre gostava de ler, meu pai. Era uma espécie de... Existia a O Cruzeiro e a Fatos e Fotos. Sim, tinha fotos das coisas que aconteciam, né? Mas também tinha essa parte literária, em que era publicada em capítulos as histórias. E eu era muito criança ainda, então não lembro detalhes. Mas eu achei interessante essa menção aqui. Bom, essa história, gente, começa nos mostrando as dificuldades em que havia para se transpor a muralha, sabe o que era a muralha? A Serra do Mar. Naquela época, estava começando a se povoar o Brasil. Então, vinha muita gente de Portugal para cá e para ajudar na povoação, vai. Então, a história se passa justamente... Você vê a história dessa menina, Cristina, muito jovem, que ela vem do reino, eles chamavam do reino, né? De Portugal, para cá como noiva, para se casar com um rapaz que ela só conhecia por foto. Então, é uma coisa muito... Era ajustado pelas famílias, aquela coisa, né? E ela não tinha a menor ideia, mas ela, na sua ingenuidade, de muito criança ainda, ela estava muito animada, ela já se sentia apaixonada pelo noivo. Então, você começa a ver as decepções da vida dela, uma atrás da outra. A primeira decepção, o noivo não veio esperá-la no porto. Então, um noivo, né? Que já estava com o casamento marcado para, sei lá, dez dias depois, uma coisa assim, não veio conhecê-la. Como assim? Bom, aí mandou lá um escravo, né? Para buscá-la. Bom, até aí tudo bem. E aquela subida da muralha, gente? O pessoal fazia essa subida, eu lembro dessas cenas da novela. A pé, não tinha carro. Como assim? Tinha cavalo, mas os cavalos não aguentavam. Eles também levavam os pesos. As pessoas não tinham malas, elas tinham arcas. Cheias de coisas que elas traziam. As mulheres usavam aqueles vestidos pesados, gente. Imagina você subir a Serra do Mar, nos dias de hoje, tá? A pé. Mesmo tendo estrada. Você subiria? Eu não. Eu não. Tô louco. Naquela época, cheio de perigos, gente. Cheio de animais, né? Cobras que podiam te atacar. Meu Deus do céu. Era uma coisa terrível. Mas, enfim, ela não era a única. Havia outras fazendo essa mesma loucura, entre aspas. E ela foi de bom grado. Não vou ficar contando detalhes, né? Vocês precisam ler o livro para entender. Aí, quando ela chega em São Paulo de Piratininga, chamava-se assim, São Paulo, né? Ela tem uma decepção. Ela fala, pô, mas é só isso? Como assim? Era uma vila, um vilarejo, né? Claro. Aqui, eu não sei se se fala a época. Aqui fala no início do século XVIII. Tá? No início do século XVIII. Então, se nós estamos no século XXI, vocês imaginam a diferença aí das coisas, né? Então, mil e setecentos e pouco, né? É complicado. Mas, enfim, aí ela consegue, depois de Duras Pena, ela consegue chegar em São Paulo de Piratininga, como eu disse. Só que ela não ia morar na cidade de São Paulo, ou no vilarejo. Ela ia morar numa fazenda próxima, que chamava-se Lagoa Serena. Desculpa. E aí, ela vai, ela chega lá. Quando ela chega, ela tem outra decepção. O noivo não está. Como assim o noivo não está? Não, ele não está, mas ele vai chegar logo. Ela é muito bem recebida pela mãe do noivo, pelas irmãs, né? Pela outra cunhada, no caso, casada com outro irmão. A casa era cheia de mulheres, né? Isso até me fez lembrar que a gente ainda vai ler, esse ano, a casa das sete mulheres, né? Deve ter alguma paridade aí. As mulheres viviam muito sozinhas. Por que isso? Porque os homens daquela época, no caso, o pai, os dois irmãos homens, eles saíam no que eles chamavam de entradas. Eu lembrei de um ponto de geografia ou de história que se chamava Entradas e Bandeiras. Alguém se lembra? Pois é. O que eram essas entradas? Eram as... Se reuniam homens da cidade ou da fazenda ou onde for. Eles entravam no meio do mato, literalmente, para desbravar, para encontrar ouro, para encontrar pedras preciosas, para invadir, né? Invadir ou tomar posse de terras. Era bem assim que era feita a coisa. Tanto as entradas como as bandeiras. E daí o nome é Os Bandeirantes, né? Que nessa época ainda não se falava bandeirantes. Mas, enfim, depois o noivo chega, mas é um cara muito esquisito. O Tiago é um cara muito estranho. Ele quase nem olha para ela, nem janta junto com ela. Na hora que ele chega, eles estavam jantando, ele nem se senta na mesa. Um cara barbudo, todo sujo. Ela fica completamente decepcionada. E aí vai se contando a história, né? A história é longa. É uma saga familiar. E você logo percebe que existe algum segredo. Alguma coisa que não está bem contada. Mas, apesar disso tudo, o pai, né? O pai da família, né? O Dom Brás, ele fala, não, nós vamos realizar o casamento daqui a dez dias. Faz todos os preparativos e tudo. E resolve celebrar em São Paulo mesmo, não ali na fazenda. Aí eles se mudam, eles têm uma casa em São Paulo, né? Eles vão passar uns dias lá para que se realize o casamento. E ela vai ficando ali meio que deslumbrada, né? Qual a noiva que não vai ficar, né? O casamento chegando. Mas o noivo continua daquele jeito. Está citurno, esquisitão, né? Mas, enfim. E aí eles se casam. Eles se casam. E ela joga na cara dele na noite de núpcias mesmo, que onde já se viu que ela nunca pensou que fosse ser tão maltratada, tão menosprezada pelo noivo, né? Que nem mal olhava na cara dela. Eu sei que os dois brigam lá, mas depois acabam se entendendo. Bom, aí passa um tempo lá, sei lá, duas, três semanas. Eles já tinham voltado para a Lagoa Serena. E o pai, né? Que era quem mandava na casa em tudo, resolve que eles vão fazer outra das entradas deles. Aí ela fica meio assim, não, mas você já vai me largar aqui? Não sei o que. Ele falou, não, mas é que você tem que ver que nós temos os nossos compromissos e tal. Enfim, eles partem. E elas ficam ali, as mulheres. O que eu queria falar para vocês é que as personagens principais desse livro são as mulheres. Porque, assim, elas eram de uma abnegação, sabe? Aquela coisa de fazerem, elas faziam comidas que pudessem ser levadas nessas entradas. Eram elas que faziam tudo, entendeu? Embora eles tinham muitos escravos naquela época, índios e escravos, mas quem coordenava mesmo era a mãe Cândida, que era a matrona da casa, né? A mãe da família. Então, elas tinham que ser pessoas muito fortes para encarar aquilo que viesse, sabe? E tinha também uma prima deles, né? Que foi criada por eles. E ela era muito estranha. Ela queria viver no meio dos homens. Ela estava sempre nas entradas e tal. E nessa última, ela resolveu que ela não iria, porque ela não estava se sentindo bem. Então, você começa a ver que há um certo mistério na vida dessa moça, da Isabel. E tudo isso, depois você vai juntando e você vai entender os porquês da história, tá? Agora, o destaque é que você fica sabendo bastante sobre essa parte das entradas. Você conhece quem seria Borba Gato, como que ele ficou sendo chamado de Gato, que não era o nome dele, era Manuel Borba, que se tornou um dos grandes bandeirantes, vocês sabem, né? Você fica a par da Guerra dos Engoabas, o que realmente foi a Guerra dos Engoabas, com alguns dos personagens participando dela. Então, é um livro que se torna até um livro de estudo, sabe? De reflexão, para você guardar sobre a história do Brasil. Para a gente que é paulista, a gente se sente meio que dentro da história, sabe? E principalmente no final, quando a Cristina fala, ela fala assim, porque no final ela fica tão enojada de São Paulo, de Piratininga, com tanta raiva do povo, do local, de tudo, e que ela quer ir embora, ela quer voltar para o reino, né? E aí no final ela fala assim, é, talvez São Paulo, ou Piratininga, eles falavam mais Piratininga, um dia se transforme numa grande cidade, apesar da sujeira. Aí, quando eu li, logo me veio isso na cabeça, realmente, cresceu um pouquinho, né? Cresceu bastante, mas a sujeira, né, gente? A sujeira, entre aspas, continua, né? O ser humano evoluiu tão pouco daquela época para hoje. Ah, eu acho. Claro, nós não somos mais bárbaros a ponto de chicotear pessoas em praça pública ou coisa parecida, né? E nem tão bárbaros a ponto de matar animais como eles matavam. Ainda se mata, né? Mas não daquela forma. E também não andamos aí pelo meio do mato, procurando ouro, né, conquistando, tentando roubar terras uns dos outros. Mas há outros problemas, né? E como há? Quem sabe um dia, né, a sujeira toda acabe. Bom, gente, era essa a resenha. Eu amei o livro, amei. Gostei muito, muito. Eu só não gosto das partes de violência. Por que toda ficção histórica tem que ser violenta? Hello, Virginia! Porque a história real é violenta. Eu sei. Eu sei disso. E eu fico muito, essas partes violentas, eu até dou uma leitura, sabe aquela leitura rápida, assim? Eu não gosto de ficar vendo os detalhes que mexe comigo. Era isso. Está aqui o nosso primeiro livro da nossa língua portuguesa de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, obrigada e tchau!